E aí pessoal, beleza? MJ Gamer aqui na área. Então galera, vou começar a série hoje de Train Simulator 2015. Sendo que eu nunca joguei nenhum dos outros games da série, porque tem um 2012, 2013, 2014 e 2015. Bom, vamos parar de enrolação e vou deixar rolar esse vídeo aí de apresentação do game, beleza? E não dois trens são os mesmos, milhares de tonos e cintas de souls, todos dependendo de você. Manage os braços, controla a velocidade, e que velocidade? Pão de coração, adrenalina rusha, água de água, a velocidade de respiratória. E aí já podemos ver aquela, onde é a academia. O gráfico do jogo está muito bom, para não falar excelente. Está top, muito top mesmo. A jogabilidade, eu andei jogando ele, porque uns 10 minutos, gostei do game. E esse game promete, hein? Train Simulator 2015 Master your machines Tá bom, então aqui temos o que? Temos Drive, para dirigir. Temos aqui Profile. Profile, que é o perfil. Vamos esperar carregar. Não tem nada. Workshop. Beleza, aqui não é importante. Tá. Voltar para o menu. Build. Que eu não sei falar inglês, não sei o que significa. Ah, sim. Academia. Ah, sim, aqui. Tá, aqui parece que não tem nada para fazer. Ah, não. Tem sim. Só descobri. Vamos ver aqui. Ah, sim. Tem como editar o cenário. Pelo que eu fiquei sabendo. Pelo que eu fiquei sabendo, tem como você pegar e ir construindo suas rodovias. Rodovia é bom, né? As suas ferrovias. Fazer o que quiser. Tá bom, vamos parar de enrolação. Academia. Como eu falei para vocês no vídeo. Vamos com essa composição aqui mesmo. Vamos lá, vamos ver o que o jogo vai pedir para a gente fazer. Nossa, o gráfico está muito bom. Bom, esse game aqui é mais para o lado de quem é fã de trem. É apaixonado por locomotiva e tal. Igual eu, por exemplo. Aliás, a cidade onde eu nasci, que é no interior de São Paulo, lá passava muito trem. Eu lembro quando eu estava no colégio ainda, no prézinho, o colégio ficava atrás da linha do trem. Nossa, o trem começava a apitar lá de longe, até chegar na rodoviária. Rodoviária? É rodoviária. Acho que é. Até chegar na rodoviária, eu saia correndo da sala para poder ver. Véi, aquilo lá, aquele tempo era ostentação mesmo, véi. Não tem como bater a boca, mano. Está demorando um pouco aqui para carregar, mas beleza. Eita, nós. Bora, carrega, filho. Aí, carregou. Vixe. Tá, vamos lá. Alavanca vermelha, aceleração. Azul é para frente ou para trás, a direção do trem. E a preta é o freio. Ok. Tá, olha lá. Aham. Tudo bem. Tá bom. Vamos dar uma olhada ali daqui. Vixe. Aham, tá. É isso aqui. Beleza. Freio. Tá. Tranquilo, então. Tá aqui. Vamos lá. Vamos soltar o freio. Ele vai ter que ir para frente. Tudo bem. Vamos acelerar. Acelerar o bichão aqui. Começou a andar, hein, pessoal. Nossa, ele é muito lento, velho. Para começar a andar, mano. Ah, mas também, olha quantos vagões. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove vagões. Ele está puxando. É, esse trem aqui parece que é forte. Tá. Aqui ligamos os faróis dele. Farol baixo, farol alto. Aqui é o limpador de para-brisa. Ó, funciona. Beleza. Vamos ver. 25 quilômetros, 26 e subindo. Acho que esse 90 aqui não pode passar disso. Ah, vamos ter que parar no sinal. Próximo sinal. Então vamos cuidar daqui. Aham. Aham. Beleza, é o sinal de parada. Próxima estação, então. Beleza, vamos lá. Vamos acionar o para-brisa. Novo para-brisa. O equipador de para-brisa. Ó, top, hein. Funciona bem. Vamos estar vendo as outras câmeras. Tá, essa câmera aqui. O cara colocou a cabeça para fora. Câmera interna. Câmera da esquerda. Câmera de helicóptero. Câmera de helicóptero. Tá. Vemos de cima. Tá, sinal de alerta. Vamos ver a visão dos passageiros. Ó. E aí, tia. E aí, beleza. E aí, tiozinho. Tá pensando, né? Pensando o que? Na Marte da Bizerra, é? Ah, tá. Uai. Uai, quem diminuiu? Ah, tá. Tava cuidando das outras coisas. Ai, freia. Puxa o freio. Ah, vai dar game over. Passei da parada. Para, freia. Caramba. Nossa. Freia essa bagaça, velho. Para, caramba. Poxa, trem é difícil de frear, hein, mano. Tá louco. Caramba. Tá, tá, tá. Para, para. Deu outro locomotivo. Outra composição lá na frente. Vamos voltar pra trás. Reverso. Vai, vamos. Ah, tem que respeitar o sinal de parada. Tá bom, vamos ver esse reloginho aqui, para que que serve. Acho que é o tempo das pessoas desembarcar e embarcar, hein. Bom, não tenho certeza. Tá, aqui temos o, explicando os sistemas, as câmeras, que é o engate e desengate, que é visão panorâmica, que é o zoom. A câmera interna, a câmera da direita, a câmera da direita, da esquerda, a câmera dos passageiros. É, isso não tem importância. Então, vamos lá. Vamos continuar o game. Bom, pessoal, já deu pra vocês, deu um gostinho de como que é o game. É, deixa aí nos comentários se querem que eu continue com o jogo ou não. E aí, na medida do possível, eu vou trazendo mais vídeos pra vocês, beleza? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até mais. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Pessoal, por favor, deixe seu like aí e se inscreva, beleza? Pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Compartilhe nas suas redes sociais, com seus amigos, beleza? Conto com a ajuda de vocês. Sendo que esses vídeos é pra vocês mesmo, pessoal. Falou? Obrigado. E até mais. Fui.